Música 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 Eu não sei quem eu vou mudando a sua cabeça Mas a vida de um homem eu penso se espera enganar É grego na madeira, é piso de nosso É tatuar o coração e não canso Aqui é o que sou Eu não sei quem eu vou mudando a sua cabeça Tá doatou, abre o nome dela companheiro A ripoto do meu banheiro Tá doatou, abre o nome dela companheiro E me lost a nosso reino, abre o nome dela Não dá em cor, não dá em minha dor Tá doatou Não dá em cor, não dá em minha dor Tá doatou Tá doatou Tem algum pedreiro hoje aí?